Isso aqui é ginepapo, ó, ó, rapaz, chegou a sair o trambeco aqui, ó, rapaz, que coisa, ó, chegou a sair o talo, ó, caiu, caiu, ó, aqui tem até pequenininho, só que isso aqui é, aqui, ó, ó, rapaz, que ginepapo, ó, rapaz, essa é a fruta, rapaz, essa é a fruta mais feia, mais feia que tem aqui dentro, rapaz, essa é a fruta, bago de véio, é, minha coisa de saco de véio, tá até acurugada, ah, minha coisa de saco de véio, aqui, ó, como é que tá no chão, ó, ó, como é que tá no chão, ó, é pra açúcar, rapaz, eu não tomo isso, tem cheio de perereca, eu não gosto aqui não, porque tem cheio, ah, velho, você não gosta nada, tem cheio de perereca, não, não, rapaz, isso aqui tem cheio de perereca, ó, 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 que coisa feia, olha, rapaz, tem um cheiro de bunda de véio, assim, assada, tem um cheiro de bunda de véio, assada, aqui, ó, ah, meu velho, cheira a bunda de véio, assada, sim, 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 cheiro de véio, bunda de véio, assada, sim, ah, meu velho, cheiro de bunda assada,